Olá, fofinha! Estamos começando o programa Pratos e Papos com Neta Bueno. Estaremos juntas, eu, você, você e eu. Fofi, hoje você vai aprender a fazer um bolinho de frango. Nossa, maravilhoso! E sabe quem que vai nos ensinar? Márcia Aparecida de Oliveira. Oi, Fofi! Obrigada, viu, de você ter vindo me prestigiar, de estar aqui comigo para ensinar a Fofi lá de casa a fazer bolinho. Foi um prazer esse convite, eu vou passar a receitinha mais antiga que eu conheço, que eu aprendi com meus familiares. Isso, viu, fala uma coisa para mim, este bolinho, aonde que você aprendeu? Com os meus familiares, com tia, antiga, e foi passando e eu, a receita, e é a receita lá de São Miguel Arcanjo. De São Miguel Arcanjo. E viu, Fofi, não tem quem não goste, não, de bolinho de frango, não tem, não tem. E, Fofi, vamos aos ingredientes do bolinho de frango. Um quilo de farinha de milho, um ovo, um frango de um quilo e meio, um copo de polvilho azedo, sal, dois cubos de caldo quinoa, cheiro verde completo com cebolinha e salsa. Só isso? É? É. Nossa, Fofi, só isso. Então, o que você vai fazer primeiro, Bem? Primeiro, eu vou fritar o frango no tempero, né, na cebola e com o alho. Vou deixar bem refogado, para poder, com esse refogado, formar o caldo que nós vamos usar para fazer a massa. Certo. E viu, você falou, Márcia, que você aproveita tudo do frango. Tudo. Tudo, pescoço, pé, fígado. Pele, tudo. A pele, eu desprezo algumas que estão com gordura, porque a gordura, não fazer o bolinho de frango, ele encharca o frango na hora de fritar. Ah, então, Fofi, olha a dica que ela está dando para você aí, que a pele, por causa da gordura, às vezes encharca o bolinho, né, na hora de fritar. Por isso que ela quase não aproveita a pele. Então, vamos lá para fritar? Mas antes da gente ir lá para fritar, vamos falar um pouquinho de você. Você mora aqui em Tapetininga. Moro em Tapetininga. Nasci aqui. Os meus pais nasceram... O meu pai nasceu em São Miguel Arcanjo. Minha avó era de lá. Por isso que eu tenho um... Uma ligação. Uma ligação com São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. E trabalhei... Eu trabalhei 38 anos na Previdência Social. Eu sou aposentada. Então, é bem conhecidinha, né? Nossa, demais. Previdência Social. Alguém pergunta assim na rua, nossa, eu conheço você de algum lugar. De algum lugar, é isso? Aí eu fico bem quieta, falei, do INSS. É verdade, nossa. E faz tempo que você está aposentada? Faz três anos já. Ai, nossa. Eu trabalhei na agência de APAI cinco anos, foi muito bom. Foi, né? Foi uma experiência muito boa para mim. Daí, voltando de lá, eu aposentei. Ah, tá. E você gosta do que fazia? Gostava do que fazia? Gostava demais do que fazia. Então, esse não era problema. Não, atender público. De ir trabalhar, né? E assim, então, quando a gente gosta do que faz, a gente faz com prazer, né? Sim, o principal era atender o público mesmo. Entendi. Que eu tinha, assim, uma coisa, uma ligação com o público. Ai, que benção. Eu gosto também de gente, eu gosto de estar xeretando, entrevistando, entrevistando. A gente fica sabendo da vida de todo mundo. É verdade. Mas é muito bom. Você sabe que essa interação tem que ter, porque a gente não vive sozinha. Sim. É, né? E eu acho que também é um dom de cada um, né? É, né? Tem gente que gosta de conversar com o público, bastante gente. E tem gente que não, que é retraído. Prefiro não falar. Eu também, eu sempre preferi não falar. Mas, de um tempo pra cá, eu tenho que falar. Agora, aí eu falo demais, eu adoro falar, eu adoro xeretar, eu adoro conversar. Eu gosto muito, muito, eu tenho um dom que, que nem as boazinhas, né? Sim. Pra eu reunir 600 mulheres. Nossa, eu... É porque elas gostam do meu jeito, de mim, né? Eu acho o seu trabalho, assim, muito maravilhoso. Né? Meu fofinho, minha boazinha nova também. É, já. É que veio a pandemia, não? Veio a pandemia, eu tava trabalhando também. Você tava daí, mas, sabe? Então, eu gosto de gente. Eu gosto de estar com gente. Eu gosto de... Eu acho que eu não nasci pra viver sozinha, sabe? Eu não nasci. Eu tenho que ter gente perto de mim. Eu gosto também, eu sou muito, assim, dada, sabe? Que é por isso até que eu criei esse grupo Boazinhas, sabe? Porque eu sou muito dada. Daí, eu gosto de me relacionar com as pessoas. E daí, as pessoas também acham que gostam do meu jeito. E daí, eu pensei, já que eu sou dada e tenho muita amizade, quando a pessoa já é dada, ela já tem bastante gente ao redor dela, amizade. Isso. E já que eu tinha bastante amizade, eu falei, ai, por que que eu não vou unir o útil ao agradável? As amizades que eu tenho e ajudar o próximo. E daí, veio as Boazinhas. E o grupo que você trabalha, todas elas têm essa boa vontade também, né? Então, forma um grupo grande de uma ajudar a outra. É verdade. E outra coisa, nesse grupo, nós somos todas iguais, né? Que quando tem reunião, tem festa, você já viu, né? Vai todo mundo de camiseta, ninguém vai mais chique que ninguém. Ninguém tem família mais importante, ninguém é casada com um homem mais importante. Lá, o que vale é o coração, né? É o coração. Então, e nós falando, Novi, eu trouxe você pra falar de você e eu tô falando de mim. E você, falando de você. Fofi, mas enquanto agora nós vamos pro fogão, que ela vai fritar o frango, né, Bem? Sim. Então, veja um dos nossos apoiadores aí, Bem. Hoje eu estou na rede de supermercados Cortezinha e Tapetininga. Aqui, a maior variedade de produtos com a qualidade que você merece. Venha você também desfrutar do melhor atendimento da região. Redes e supermercados, Cortezinha. Estamos de volta agora. O que você vai fazer, Márcia? Eu vou refogar o frango. Certo. Com tempero, bastante tempero. Cebola e alho. Tá. Uma quantidade boa. Certo. Pra ficar bem temperadinho. Tá. Vamos lá. Aqui. Pelo que eu tô vendo, o que dá mais trabalho é essa parte do bolinho, né? Sim. De demorar, que eu digo assim. Demora, porque ele tem que cozer o frango. Entendi. Aí, na medida que ele fica cozido, daí você tira. Entendi. Tira o frango já pronto, deixa separado e você vai formar o caldo nesse tempero. Nesse tempero aqui. Exatamente. Então, Fofi, ó. Ela pôs a cebola, agora o alho e aqui, nesta cebola e neste alho, é que ela vai fritar o frango. O frango. Eu vou colocar o frango. Daqui eu seguro pra você. Você vai colocando aqui. Dá uma refogadinha a mais, pra ele sair um cheirinho de frito. Pode pôr? Pode. Pode. Então, vamos pôr aqui. Eu uso todo o frango. Certo. Pescoço, pé, os miúdos, a asinha. Olha, eu uso tudo pra ele formar aquele caldo empolpado. Entendi. Saboroso. Principalmente o pé. O pé, ele ajuda a... A dar o sabor, né? Isso, ele libera o colágeno e ele fica gostoso. Olha o pezinho aqui. Certo. Então, olha, Fofi, principalmente o pé, que ela... Ah, o pezinho aqui. Aqui, ó. Ó, que belezinha o pezinho. Daí, nós vamos cozinhar o frango aqui nesse caldo. Certo. Então, vamos formar o caldo. Ah, entendi. Aqui, a gente vai deixar ele fritando. Depois que ele fritar, terminou de fritar, pode tirar ele e colocar a água. Entendi. No que restou aqui. No que... Não, não. No molho que fica aqui. No molho que ficou. Certo. Então, Fofi, ó, enquanto vai fritar aqui, roda aí, ó. Roda, roda. Rodou, rodou, rodou. Márcia, enquanto tá fritando e cozinhando lá, o que você vai fazer agora? Agora eu vou quebrar o biju e vou também dissolver o polvilho em água. O polvilho e o ovo. É. Eu já vou deixar ele misturado. Certo. Porque esse polvilho vai ser o último ingrediente na massa. Entendi. E o polvilho, na hora de você colocar na massa, ele tem que tá bem dissolvido. É. Porque senão ele estoura na hora de fazer, na hora de fritar os bolinhos. Ah, que a gente já viu. Sim. Quando frita bolinho, às vezes, ele abre, né? Ele estoura mesmo. Então, quem está fritando, corre risco de queimadura mesmo. Entendi. Queimadura grave. Eu sei. E você colocando o polvilho azedo, dissolvido na água. Agora você deixa descansar. Tá. Junto com o ovo. Com o ovo e ovo. Daí no final de tudo, ele vai descansar, ele vai quebrar, ele vai umedecer todos os pipoquinhas que ele tem, né? Certo, certo. E daí nós podemos colocar na massa. Mas olha, ó. Tá. Então, vamos mostrar pra Fofi. Olha, Fofi. Como que ficou aqui, ó. Olha, ele já tá dissolvido com ovo e água. Isso, agora deixa eu descansar ali. Deixa aqui. E o biju, a farinha de milho, eu tenho que quebrar com as mãos, todos os bijuzinhos. Pra ficar que nem um pozinho, né? Primeiro, eu dou uma quebrada com as mãos, assim, olha. Eu quebro um pouco e daí eu vou jogando água. Ah, já vai jogando água aí mesmo? Eu vou colocar sal nessa água. É. Pra gente colocar... Pra gente usar essa água aqui. Certo. Na hora de quebrar o biju. Ah, tá legal. Olha, ele vai quebrando, molhando. É. Quebrando até ele ficar bem quebradinho, os bijuzinhos. E sempre com água, sempre molhando com água. Sempre molhando com água, água e sal. Água e sal. Olha que legal. Na família, todo mundo gosta de bolinho de frango? Todo mundo gosta. Você sabe que quando vem visita de fora, de outro estado, aqui em Tapitininga, o que oferecem é o bolinho de frango, né? Pra pessoa experimentar. Ah, é. Né, Bem? E tem bastante loja também de bolinho de frango. O pessoal gosta de bolinho de frango. Ah, ele fica úmido, né? Fica úmido, quebrando, olha, vai quebrando todos os bijuzinhos. Uhum. E eu não conheço técnica alguma de quebrar com material. Entendi. Com uma pá, alguma coisa. Não existe. É só a mão mesmo, né? É mão mesmo. É bem manual, certo? Aqui. Olha. Nossa, que legal. E ele não... Pode ver que ele fica... Aqui, ó. Ele fica quebrado, mas ele não vira... Ele não fica grudento, ó. Entendi. Ele fica molhadinho só. Entendi. E tem que ser com uma salmourinha mesmo pra fazer isso. Lembrando você, hein, Fofi? Tem que ser com água e sal. Uma salmourinha. E agora aqui? Agora? É. Depois que o... Depois que tá pronto, que fica pronto o caldo do frango, no frango eu vou acrescer a água, vou tirar o frango e vai formar o caldo. Daí eu vou ferver mais ainda a água com o molho, o tempero que ficou na panela. Certo. E vou fazer o caldo quente pra pôr em cima do cheiro verde dentro, junto com a... Junto com essa farinha. Certo. Certo. Úmida. Olha, tá quebrado já e ela não tá seco, olha. Sei, sei. Ela tá bem úmida. E ela precisa estar úmida. Entendi. Certo. Olha, ficou pronto aqui? Aqui tá pronto, então. Tá. Aí você coloca o cheiro verde no canto. No canto, Fofi. Esse cheiro verde aqui é completinho. Certo, bem picadinho, não? Manjericão, manjerona, salsinha, cebolinha. Certo, bem picadinho. Você põe no cantinho. Certo. Mostrando pra Fofi, ó, Fofi. Depois pega o caldo. No cantinho, ó. Depois nós vamos pegar o caldo quente. Fofi, enquanto nós vamos ver o caldo quente, que era lá, prestigie um dos meus apoiadores aí, tá? Tata Parafusos, aqui você encontra tudo o que precisa. Parafusos, ferramentas, ferragens, compressores, correias, máquinas elétricas e pneumáticas, EPI, material elétrico e hidráulico, jardim, ferramentas especiais e muito mais. Além de consertos de máquinas e roçadeiras. Tudo com o super atendimento da nossa equipe. Tata Parafusos, Rua Padre Albuquerque 975, centro de Itapetininga. Bom, Márcia, então ali você fez, terminou. Como que você terminou o caldo? O caldo, eu depois que cozinhou o frango, tirei o frango, já quebrei ele pra desossar. E daí eu coloquei, por último, mais água no molho que ficou na panela e coloquei o caldo quinó. Ah, certo. E o caldo de galinha, né? Não precisa ser quinó, porque tem o mágico também. Entendei. Viu? Então aqui o caldo tá pronto. Sim. Certo? E agora, com esse caldo quente fervendo, eu vou jogar em cima do cheiro verde. Aqui. Bem aqui, em cima do cheiro verde. Ó. Então vamos aqui. Hum, que cheirinho. Delicioso. Como ele tá em cima do cheiro verde, eu vou mexer o cheiro verde pra que o caldo quente, ele libere o sabor do verdinho, né? Ah, entendi. E daí eu começo a misturar com a farinha. Assim, olha. Aqui, ó. Deixa eu virar aqui pra você mexer. E o segredo é colocar bastante cheiro verde, ele fica muito gostoso. Eu como um bolinho assim, com pouco cheiro verde, não é tão prazeroso. Sei, sei. E vai, enquanto vai secando, você vai colocando mais caldo, é isso? Isso, eu vou puxando aqui, pra misturar o cheiro verde, que já tá quente. Daí eu coloco mais caldo. Ai, que cheirinho delicioso. Nossa, fofinho. Muito bom. Olha, ele já vai dando ponto de bolinho de frango. Hum. De bolinho, vai dando liga. Aqui. Viu? E você não desfia, né, o frango pra fazer de recheio. Eu prefiro ele quebrado, porque o desfiado, na hora de fritar, ele escapa de dentro do bolinho, ele abre o bolinho. Ah, tá. E eu prefiro em pedaços, ideia da minha tia, que ela gostava de pedação de frango dentro do bolinho. Ah, entendi, pra sentir bem o frango mesmo. Daí a gente fazia, eu pegava uma coxa inteira assim pra ela, né, com o rosto e tudo, empanava e fritava. Ela amava. Nossa, ai que céu. Você sabe que tem amigas minhas que fazem só com peito, o recheio, né, eu acredito que fica um pouco seco, né? Fica, fica sem graça. É, sem graça. O ideal seria, viu, Pofi, você de casa, o ideal seria aproveitar tudo, né? Sim. Que nem o pé, os miúdos de frango, né? Isso, pra você formar o caldo, né? Você não precisa comer. Comer, é. É, só separar. Só pra separar, só pra dar o gosto do caldo, né? Pra dar o gosto, o pé dá um gosto diferente. Nossa. Você, se você colocar o pé e o peito, ele também dá um bom sabor. Sei. E quando que você sabe que a massa tá no ponto? Ela vai grudando, olha, ó. É. Ela vai tomando, ela vai, tá vendo que ela já tá, ela já tá tomando forma? Ah, tá. Então, e eu não ponho a mão porque fica muito quente. Certo. É perigoso queimar a mão, então tem que ser sempre com espátula, colher de pau. Por mais que ele tá, ele tá muito seco. Porque, às vezes, se você não tomar cuidado e colocar muito caldo, vai ficar uma massa muito mole, né? Ah, sim, fica. Fica uma massa muito mole. Olha, pode ver agora, ele tá... Então, Fofi, você tem que ir vendo... Assim, ó. É. Quando ele dá a textura, olha. A textura, isso, olha. Ele já tá com uma textura de bolinho. Isso. E não põe mais caldo aqui. Certo, aqui, então tá pronto. Agora eu vou colocar... Eu vou colocar essa misturinha que nós separamos ali. Ah, o ovo, o polvilho, né, Bem? O polvilho e tá pronta a massa. Tá, entendi. Então, Marcia, aqui já tá pronto? Aqui já tá pronto. Então, vou mostrar, ó, a polvilho. Pode ver, a massa, ela fica úmida. Certo. E com formato de bolinho já. De bolinho, tá? Cuidado pra não deixar muito mole e também nem muito seca, né? Isso. E agora, o que você vai fazer? Se ficar muito seca, mesmo depois de colocar esse tempero aqui, esse último ingrediente, você pode depois pôr caldo quente na massa, que ela vai ficando na medida que você acha que você vai fazer ou na mão ou na concha. Tá certo. Tá. Então, agora aqui... Agora eu misturo o ovo com o polvilho aqui, mas não misturo tudo. Ah, não? Não, porque ele, senão ele vai ficar, ele... Ó, só um pouco. Entendi. Ah, entendi. Aí, esse da... Isso da... O polvilho, a ação dele é pra ficar crocante. Ah, tá. Então, ele... E o ovo, ele ajuda a dar liga total. Daí ele tá prontíssimo. Nossa. Que interessante. Então, é pra ficar crocante, né? É pra ficar crocante. Por isso que o polvilho tem que ser bem dissolvido. Entendi. Ó, pode ver que ele dissolveu totalmente aqui, ó. Colocando na água. Na água, é. Junto com o ovo já, porque daí ele já faz parceria com o ovo e... E esses são os últimos ingredientes a ser colocados. Olha como que ele ficou já a consistência. Olha. Olha aqui, fofinho. A consistência. É. Muito bom. E aqui tá pronto. Tá pronto. Agora... Como a massa tá quente e a gente quer comer o bolinho bem rápido... É. Então eu pego a conchinha. É. Viu, Márcia? Você prefere fazer com conchinha, colher? Ou você prefere fazer na mão? Olha. Ou você faz dos dois jeitos? Na mão. Eu faço dos dois jeitos. Mas aqui, por exemplo, ele tá quente. É, entendi. E a pessoa vai queimar as mãos. Entendi. E pode dar e prejudica a saúde, né? Você usar... Certo. Então vamos mostrá-la pra fofinho como que você vai fazer. Na conchinha eu faço assim. Eu coloco uma quantidade na concha com a colher. Ele fica mais higiênico de você fazer o... O bolinho. O bolinho assim, porque ele tá úmido, ele tá quente. Dá e faz um furinho na massa. Uma covinha aí. E coloca o pedaço ou o frango picado, do jeito que quiser. Entendi. Aí fica a critério das pessoas que querem picado ou não. Tem gente que refoga. É. Tem gente que refoga com tomate. Sei. Mas não precisa. E tem gente também que põe distiado, né? Tem gente que põe distiado. O distiado, ele corre o risco de sair da massa, fora da massa. E na hora de fritar, ele queimar. Entendi. Ele abre o bolinho. Certo. Eu gosto de usar a conchinha porque a massa, ela está quente, né? E na conchinha, a gente coloca a massinha, coloca o recheio e vai virando ela na conchinha. Ah, certo. E ela vai ficando triangular. Entendi. E se aparecer a carninha, a gente pode tampar a carninha para não acontecer... Com mais massa. Com mais massa. Para não acontecer de... Na hora de fritar, ele pular na fritura. Aí vou mostrar para a Fofi. Ó, Fofi. Como que fica. Agora coloca aqui, vamos. Agora a gente coloca separado, né? E enquanto aquece a gordura, a gente pode montar todos eles. Ah, tá. E vai fazendo. É. Vai fazendo todos eles. Então você faz mais com conchinha. Eu gosto de fazer na conchinha. Eu trabalhei na igreja São Roque e a gente só fazia na conchinha. Ah, é? É. Na barraca de bolinho? Na barraca de bolinho. Ai, que legal. Muito divertido. Eu gostava de participar. As festas lá são boas também, não? São, são. Nossa, muito. Então eu gosto de pegar pedaços grandes e colocar, porque daí não tem perigo de sair fora do bolinho. Isso é critério de cada um. Lógico, é certo. Ah, sim. Vai puxando e vai fechando. É. Não pode aparecer a carne, né? Não. O frango, né, Bem? Não. Se aparecer, ele vai, na hora de fazer a fritura, ele vai estourar. Vai abrir, né? Vai abrir. Certo. Então, Fofi, coloque bastante massa que não deixe aparecendo o frango. Aqui, olha. Assim, vai virando aqui. Vai virando. E ele vai ficando bonitinho. É. Então, enquanto ela tá fazendo aqui, vai fazer mais bolinho pra fritar, roda um pouquinho aí, ó. Roda, roda. Ó, tá secando a massa. Quando começa a secar muito, a gente coloca mais caldo. Ah, tá. E é o segredinho de quem... Mas a massa vai secando conforme vai esfriando, né? Conforme vai esfriando. Ah, certo. Então, você pode guardar a massa na geladeira, depois que esfriar, e usar a outra hora. Ah, pode deixar na geladeira? A Fofi, se não der tempo de... Ou achar que é muito. Isso, você põe numa vasilha, tampa bem, põe na geladeira e usa outra hora, outro dia. Nossa, que dica boa, Fofi. Pra você... Ai, eu gosto quando tem, assim, dica que pode ser aproveitado depois, entendeu? Tá vendo que ele vai... É. Umedeceu, ele fica mais fácil. É. Viu, Fofi? Então, enquanto ela vai enrolando mais bolinho de frango aqui, prestigie nossos apoiadores aí, tá? Que voltamos já, já. Eu, você, você e eu. Fofi, olha onde eu estive, na Italinha. Fui fazer uma visita, vi cada coisa maravilhosa e aproveitei tomar um cafezinho. Vá também e visite a Italinha. Um beijinho, Fofi! Fofi, Fofi! Fofi, Fofi! 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 Fofi, você viu aí? E ela já fritou? Explique pra Fofi a temperatura do óleo. A temperatura do óleo eu uso 180 graus. Pra quem não tem como medir em casa, é só pegar um fósforo sem riscar, jogar na panela e se ele acender, já tá na hora de colocar os bolinhos pra fritar. Porque a temperatura exata que ele precisa pra pegar a fritura certinho. Certo. E conte também pra Fofi, do tamanho do bolinho. A concha teria aqui, né? Como eu faço na concha, eu posso usar de vários tamanhos a concha. Essa daqui eu usei uma concha menorzinha. Aí você pode aumentar, fazer o bolinho maior. Você pega uma concha grande e você faz um bolinho maior ainda. Fica a critério de quem gosta de comer bolinho. E Fofi, agora tá aqui. Ó que delícia. É a hora mais deliciosa do programa. Experimentar, Fofi. O bolinho de frango da minha boazinha aqui, da minha Fofi, minha amiga Márcia. Fofi, você viu a receita? Não seja preguiçosa. Pegue bem a receita dela. Faça pro bem seu, Fofi. Agrade o bem pra você viver bem. Ele chega cansado do serviço. Você fala pra ele, surprise, surprise pra você. E serve um bolinho delicioso de frango. Não é isso? E uma cervejinha gelada. Nossa! Com pimentinha. Nossa, é tudo de bom, né? É tudo de bom. Se não tiver refrigerante, não tiver cerveja, até com água. Café? Café, Fofi. Café, Fofi. E vamos experimentar aqui. Pegar o bolinho aqui. E tá muito bom. Hum, eu amo bolinho com pimentinha, que agora não tem. Mas o próximo eu vou saborear com pimentinha. O bolinho de frango da Márcia. Ó, Fofi. Olha aqui. Ó, ó, ó. Tã, 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 tã. Ai, que delícia. Márcia, tudo de bom. Obrigada. Muito bom. Que não dá, Fofi, pra você comer um só. Esse, eu tenho certeza e garanto pra você. Viu? Que é muito, muito bom. Márcia, eu vou dar uma voltinha pra você. Uhum. Cantando. Quando eu amo a receita, eu dou voltinha e canto de alegria, ó. Com carinho. Pratos e papos. É muito bom. Muito gostoso. E tá pra encerrar, Fofi, o programa. Márcia, primeiro quero falar pra Fofila de casa. Que eu quero te agradecer muito de você estar aqui. Você hoje foi muito importante pra mim a sua presença aqui. Eu tenho certeza que pra Fofila de casa também. Pra mim foi um prazer estar aqui com você. Estou muito feliz de você estar aqui. Você tem alguma coisa que você gostaria de falar pra Fofila de casa? Que você não falou ou não? Olha, com relação ao bolinho de frango, faça pras crianças. Eles gostam, faça pros seus pais, eles amam. Eles voltam lá atrás, na infância deles. Nossa, porque em São Miguel Arcanjo, o que mais se conhecia lá é o bolinho de frango. É o bolinho de frango. E outra coisa, Márcia, é um bolinho que é difícil quem goste. É difícil. Vem pessoa de fora, da nossa cidade, de outro estado, tudo. O que a gente quer apresentar é coisa da nossa terra. E o bolinho de frango é uma dessas coisas, novidades da nossa terra, né, Márcia? Novidades, é. E esse programa, Márcia, passa em Sorocaba, em Votorantim e em Tietê também. Nossa, um beijo. Não, um beijo pra todos eles da O. Pra todos eles, de toda a cidade. É, e Fofi, acabou o programa. Ai, Fofi, não fique triste que amanhã estaremos de volta. Eu, você, você e eu. Um beijo, Fofi. Tchau. Pratos e papo.